Oi, eu sou a Vi e seja bem-vindo ao Com Amor Livro Mais uma quarta-feira, mais um vídeo para vocês Hoje de hoje eu estou até com um pouco de medo, estou nervosa pelo que vem pela frente É assim, eu pedi para os Whifflovers lindos e maravilhosos me mandarem resenhas negativas de livros Para eu tentar adivinhar através das resenhas de que título se trata, né? Vim no canal do Geek Freak, vou deixar o vídeo dele aqui para vocês E vamos lá, eu estou um pouco de medo porque eu desprei eles escolherem de preferência livros que eu gosto muito para ser um pouco mais fácil, né? E aí vamos lá Mas antes, não se esquece de se inscrever nesse canal, de dar o curtir nesse vídeo E de me seguir nas outras redes sociais, Twitch, Instagram, BookTok, TikTok, né no caso TikTok e afins E também vou deixar o link da Amazon aqui embaixo Eu peço que se vocês forem comprar alguma coisa, vocês usem o meu link, por favor Porque isso ajuda demais o canal, já que eu ganho uma pequena comissão em cima da compra de vocês Agora, sem mais delonga, bora começar esse vídeo Vou ter que ficar de óculos, o que vai ser um pouco ruim porque vai dar o reflexo da minha luz Mas vocês vão ter que ser fortes guerreiros porque senão não vão enxergar de fato E é isso, bora lá Deixa eu ver aqui a primeira pessoa A Nanda Gente, Nanda é uma pessoa maravilhosa Eu vou deixar o Instagram de todos os Weeflabers que me ajudaram aqui na descrição do vídeo Para vocês acompanharem porque são pessoas incríveis E praticamente todos têm book Instagram ou Instagram de estudos e afins A primeira pessoa é a Nanda, maravilhosa, linda perfeita A Nanda é muito fofa, gente, sério, acompanhei ela Vou começar com esse aqui Duas estrelas Esse livro teve vários problemas Uma das coisas que mais me incomodou foi os enormes textos e muito cansativos Sem falar que algumas coisas, em certas partes, parecem contraditórias Olha, assim, quando fala de enormes textos e muito cansativos Se eu for pensar nos livros que eu já li, livros que eu gosto O primeiro livro que eu penso é O Café da Praia Bora continuar Em geral, não é o livro no qual eu queria Ou eu queira Ou pretendo reler Gostei de conhecer a cultura do local através do livro Mas tem muito o que melhorar Eu não penso em nenhum outro que não seja O Café da Praia Pode ser que eu erre feio Mas, assim, porque fala de textos longos e cansativos O Café da Praia tem Então isso não mentiu, realmente tem E a cultura do local O Café da Praia também conhece bastante da cultura local Pode ser que seja E se for também, eu não vou ficar chateada com essas duas estrelas Porque é um livro que realmente ou é 8 ou é 80 Você gosta ou você odeia A Laura agora Laura é outra pessoa linda, maravilhosa Foi uma das primeiras amigas que eu fiz no bookstagram E ela mudou Começa com esse aqui com um textão Divertido Mas não leva a história a sério Oh my god Duas estrelas Tá me preparar aqui Duas estrelas e meia, ela consertou Vamos lá Um livro pra ler de boa E não levar muito a sério Cheio de farofagens Umas de viravoltas bem exageradas E novelísticas E finais bastante esforçados Finais Então eu imagino Que seja um livro Que tenha várias histórias Penso eu que possa ser The One Que é um livro que eu amo E que tem várias histórias E um livro só Vamos continuar Foi divertido ler Mas acho que poderia ter sido melhor executado São 5 personagens É The One E eu já fiquei revoltada Cheio de farofagens E reviravoltas exageradas Meu querido Claro que não De um personagem sim Mas os outros Não concordo Foi divertido ler Mas acho que poderia ter sido melhor executado São 5 personagens separados E as histórias não se cruzam Em momento algum Exceto os detalhes No final do livro É uma parte muito interessante Entendeu? É diferente Diferente Tipo um dos personagens É o serial killer Que já matou dezenas de pessoas E os outros personagens E eram preocupados Porque ninguém sabe Olha só Ela falou Que as histórias não se cruzam Então a gente não tem como saber Foi o cara serial killer Durante o livro Realmente não dá pra você saber Que ele é serial killer Quer dizer As outras pessoas Você sabe Porque ele vai narrar pra você Mas os outros personagens não Entendeu? E a personagem que tá com ele Se importa Porque a cidade toda Tá atrás desse serial killer Entendeu? Na parte dele Então discordo Ai meu Deus do céu Eu amo esse livro É meu favorito Deus me dê forças Acho que faltou sutileza Na história de forma geral O que em certas partes Deixou a trama engraçada E meio ridícula Mas de um jeito divertido Só que em certas partes Também ficou bem fanfiqueiro Gente Meu Deus do céu Moça Respeito super a sua opinião Mas discordo Porém discordo completamente Assim Livros tem experiências diferentes Pra todo mundo E pra mim foi totalmente O oposto Esse livro me chocou De maneiras assim Que vocês não tem nem noção Eu gostei de todas as histórias Dos cinco personagens E todos os finais de capítulos Foram incríveis Claro que realmente Tem uma parte que dá uma exagerada Mas é porque é uma ficção Então tem que ter uma parte assim Sabe? É assim A premissa do livro É Do The One É um programa que foi criado No futuro Onde você manda Sua amostra de DNA Daí a pessoa Vai pra um sistema E quando A sua alma gêmea Colocar lá A amostra de DNA dela Você vai receber uma mensagem Sabendo quem é A única pessoa no mundo Destinada a você E traz diversas problemáticas Em cima disso Diversas discussões Inclusive Uma das discussões É sobre o amor Porque às vezes As pessoas estão casadas Fazem o teste Descobrem que uma Não é uma gêmea da outra Se separam E vão atrás Da sua alma gêmea Que tipo assim A pessoa nem conhece Entende? Tem problemas Eu achei muito interessante Inclusive esse ponto Da discussão E aí Cada história É de um personagem Diferente Então se você Viver para pensar Digamos que de fato Vamos trazer para a realidade Todo mundo fez esse exame Né? Todo mundo fez esse teste Para ver o que vai dar Se eu vou colocar no livro Eu vou pegar as histórias Mais, né? Assim Diferenciadas Eu não vou pegar as histórias Ah, se separaram Casou com o outro Foi feliz para sempre Ou então não deu certo Se separou Não, eu vou pegar a história Que deu ruim Porque tem possibilidade De dar ruim Entendeu? Vai pegar a exceção Não vai pegar a regra Então eu vou defender Esse livro até o final dos tempos Vou defender Porém tudo bem Entendeu? Tudo bem Dei 5 estrelas Ela deu metade da minha nota Triste Não vá Ah, já sei qual é Nem terminei Já sei qual é Não vá esperando romance 3 estrelas O livro fala muito Sobre o desenvolvimento Da personagem principal E é muito legal De que livro estamos falando O Café da Praia Que inclusive Eu falei exatamente Isso que ela disse aqui No vídeo passado Vou deixar uma carta pra vocês Que é isso Se a pessoa vai procurando romance Ela vai quebrar as expectativas dela E o livro vai ser ruim Entendeu? É igual o livro O filme do Homem-Aranha Tá todo mundo esperando Que esteja lá uns 3 Daí O filme pode ser o melhor que for Pode ser o perfeito Porque eu tenho certeza que vai ser bom Mas como a gente criou a expectativa Esperando os 3 Se não aparecer os 3 A gente vai achar o filme uma bosta Mas por que foi a culpa nossa Gente? Não faz isso com o meu coração Porém, se a gente falta De um desenvolvimento de romance Casal principal não cativa Não tem nenhum momentinho fofo Mas é porque não é o foco Tudo bem Eu respeito Mas não é o foco O que eu acho que aconteceu é isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus É a resenha da Isla Gente Da Isla Não aceito A Isla faz parte da família Wolf Lovitz Ela é uma das fundadoras Dessa família Ai ai Duas estrelas O começo Era muito promissor Só aquela história Dela nunca ter visto Pássaros E por isso não ter certeza Deles dois existirem Gente, eu tinha me ganhado Além do fato Dela estar internada Só me lembro de Estilhaça Internada Não ver pássaro Só que depois que ela saiu do internato O livro ficou chato Em resumo Não gostei de ninguém Todos chatos Gente Eu só consigo pensar em Estilhaça Não pode ser que eu erre Mas se for O primeiro livro Ele não tem O super desenvolvimento Que a gente espera Por quê? Porque o personagem principal No primeiro livro Ainda é o Adam Entendeu? Então assim Realmente Não entrega muita coisa A Lau arrasou Gente, eu adorei Adorei real Peguei aqui Gente, eu ainda estou chocada Com o da Isla Não assim Não porque Ela não teve uma opinião Igual a minha Sobre o livro E está tudo bem Está tudo certo Mas porque eu realmente Desesperava que tivesse Uma resumo da Isla aqui Ou de alguém que eu conhecesse De fato É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado E esse vídeo É muito engraçado Justamente porque A gente lê Essas resenhas negativas Sobre livros Que a gente Gosta tanto E vê que as pessoas Não sentiram a mesma coisa Que a gente Realmente os livros Eles têm Uma coisa escrita Mas depende Do que você gosta De quem você é Para você poder E de como você está Naquele momento Para você gostar Ou não gostar De uma leitura Meu Deus Eu amei demais E tem outro vídeo Parecido com esse Que é Reagindo A resenhas negativas Dos meus livros Favoritos Eu vou deixar aqui No card Para vocês Assistirem Que também está bem legal E é isso gente Um beijo No coração de vocês Não se esqueçam De curtir esse vídeo De comentar também Porque vai ajudar De mais no engajamento Tá? Beijo Tchau